A minha mãe falou pra eu estudar, eu falei que iria ser artista e que dá, fazer palhaço em festa de criança, suporto criança, isso me dá nos nervos, ai tio faz um balão pra mentir. Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, vocês viram aí essa transformação, se você quer aprender a fazer essa maquiagem, continua assistindo o vídeo, já deixa seu joinha aí porque tá demais. É. Então vamos começar a nossa maquiagem artística, eu vou passar a base, né, porque meu amigo falou que precisa passar a base, vou passar uma base mega, hiper, ultra vagaba, daquelas que a gente compra na loja do 1,99, essa mesmo, ela já fica assim, branca, sabe, ela já fica bem esbranquiçada, ó, tá vendo, ó, ó, tá uma banha de base. Por que que eu usei uma base vagabunda? Bem, número 1, porque eu sou a mão de vaca, vocês sabem disso, né, e número 2, pra já deixar a pele assim, uniforme. Essa tem uma vantagem que como vai ser uma maquiagem de palhaço, ela já deixa a pele assim, mais clarinha, né, bem clarinha por sinal. O que eu tenho aqui comigo é uma maquiagem da Faber-Castell. Como o meu palhaço é um palhaço macabro, eu vou fazer um bocão aberto com dentes. Bem, primeiro eu vou fazer o meu narizinho. Finalizei com batonzinho, ó, por causa do pincel, ele é um vermelho sangue, ó, um batom líquido, com lápis de olho, tá, esse daqui é um lápis até bem velhinho, ele já tá quebrado. Eu vou fazer o contorno da minha boca, que vai ser um bocão. Agora eu vou fazer o contorno dos dentes. Bem, aí, os lábios eu vou pintar de vermelho. O batom líquido dá uma certa facilidade justamente pelo pincel. Agora, com a pinturinha da Faber-Castell, eu vou pintar essa parte de dentro. Pegar o branquinho de novo, pra dar uma caprichada no dente, né, que não é porque a gente é monstro que a gente tem que ter dente amarelado, né. É, é um monte, mas escova os dentes. Acortando. Caneta delineadora só pra fazer o último risquinho, que é a cagada que a gente fez. A gente consegue consertar. Vou cagar mais. Agora só pra dar um colorido. Termineu. O colorido dos olhos foi só pra ficar, assim, mais palhacinho, né. Porque a boca já tá, assim. Bem, a peruca, vocês podem usar uma peruca de qualquer cor, claro. Essa daqui já é nossa, assim, de muito tempo, né. Então aproveitei. Tá na corzinha da abóbora, que também é Halloween. E o que que deu aqui a conotação do nosso palhaço macabro? Essa boca. Hummm. Horrorosa. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma maquiagem super simples. Hoje eu convidei o meu amigo, o ator Felipe Mariano. Ele tem um canal também no YouTube. Se vocês quiserem aprender essa maquiagem de palhaço, porque ele também é palhaço. Não, não vai lá, não. Não, vai lá no canal dele, visita, deixa seu joinha lá também no vídeo. Ele vai fazer outras maquiagens também. Vou, vou. Ele vai fazer outras palhaçadas também lá no canal dele. Quer ver um palhaço? É. Pode visitar o canal do Felipe Mariano. Isso com certeza. Você lembra o nome? Eu, eu mesmo e Mariano. Que lindo! Palhaço. Não esquece de deixar o seu joinha no vídeo, ok? Se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Hoje a gente tá encerrando... Não. Hoje a gente tá encerrando a Semana da Criança, por isso a gente trouxe aqui um palhacinho, né? Eu queria mostrar um palhacinho macabro pra não perder o tema de Halloween. Lógico. Acompanha aí em todas as redes sociais, ok? Beijo, gente. Tchau. 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 Tchau.